Mestre Mestre, o vento balançou meu perco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento Chego a crer que não estás me vendo Lembro que estás logo ali Na cor do meu barco adobri Eu sei que não estou forte Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso planar Eu não acredito que eu não vou não pra cá Só porque estás comigo eu posso planar Já tenho um pé pra descansar Nas outras de um braço Se eu posso planar Mestre, vem me ajudar Eu sei que não estou forte Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso planar Eu acredito que eu não vou não pra cá Só porque estás comigo eu posso planar Já tenho um pé pra descansar Já tenho um pé pra descansar Nas outras de um braço Se eu posso planar Se eu posso planar Se eu posso planar Mestre, vem me ajudar Quem é esse que eu posso planar Quem é esse que eu posso planar E obedecer Quem é esse que ordena e milagres acontecem Jesus Esse nome toda língua confessará Jesus Céu e terra se prontos Pra te adorar Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o momento se cala Pra ouvir tua voz Vamos cantar Eu acredito que eu não vou não pra cá Só porque estás comigo eu posso planar Já tenho um pé pra descansar Nas outras de um braço Se eu posso planar Mestre, vem me ajudar Mestre, vem me ajudar Eu acredito que eu não vou não pra cá Só porque estás comigo eu posso planar Já tenho um pé pra descansar 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 Eu só tenho um pé pra descansar